A gente espera uma batalha aqui, né cara? Claro que a gente mudou um pouquinho aí a inversão, né? Decidimos aí o segundo jogo em casa, então... Não digo até que facilita, né? Mas pra nós é muito bom disputar a vaga em casa diante do nosso torcedor, que a gente sabe a força que a gente tem lá diante deles, então... É claro que a gente depende do primeiro jogo, né? Tentar fazer um bom jogo aqui em Jaraguá já pra tentar aí, digamos, uma vantagem boa lá pro jogo da volta. Maria, o que foi determinante pra classificação do quadro pra chegar até as semifinais desde o primeiro jogo? Bom, determinante foi a vontade, né? A vontade que a equipe teve, mostrou mais uma vez, né? A gente tem a experiência já das oitavas e finais contra o Atlântico, o gol ali no finalzinho, goleiro linha, então lá em Carlos Barbosa não foi diferente. Então, graças a Deus aí, a equipe foi focada, não se entregou e quando todo mundo achou que a gente tava fora, conseguimos aí o gol no finalzinho lá em Carlos Barbosa também. Edmaria, você marcou o gol na final contra o Atlântico, no último jogo contra o Carlos Barbosa, ambos nos segundos finais. O que passou na tua cabeça nesse momento e passa na cabeça do Atlético nesse momento desse vídeo? Primeiramente, muita emoção, né? Foram, digamos aí, dois lances que marcaram muito o Di Maria no Pato Futsal, principalmente o gol da final lá em Erechim. Foi um momento que vou levar pro resto da minha vida, não só eu como todos os torcedores lá de Pato Branco e agora o último jogo aí contra o Carlos Barbosa foi, digamos aí, dois lances parecidos, né? Um lance aí da final, um pouquinho mais uma bola de fundo, né? Que veio do canto da área pra outra e agora o último gol aí do tiro livre ali pra frente. Então, dois lances bem parecidos que, graças a Deus, aí tive a frieza ali pra fazer os gols e deixar a nossa história marcada no clube. Henrique de Maria, nós vamos viver amanhã, começar a viver amanhã um filme praticamente repetido, só que tudo do outro lado. Sérgio Lacerda, Di Maria, Arena Jaraguá, agora você como visitante. A última vez que o Jaraguá Futsal chegou nessa fase foi justamente você estando aqui, Sérgio Lacerda estando na equipe e a atmosfera você já conhece, já se aproveitou dela como um sexto jogador. Tenta uma emoção diferente e vir aqui voltar a Jaraguá, mas sabe que na época você se identificou tão bem, chegou a ser constrado o rei da resenha. Bom, foi um clube por onde eu passei, né, foram dois anos e meio, 2013, 14, 15. Deixei minha história aqui também no clube, né, naquela época a gente foi campeão da Taça Brasil, campeão estadual, então deixei meu nome marcado aqui também no clube, então tenho muito respeito pela entidade Jaraguá do Sul, Jaraguá Futsal, então a gente espera um grande jogo, né, são duas, a gente fala aí que são quatro finais, né, até a grande final, então a nossa equipe está bem focada, claro que tem um grande treinador, né, que é o Lacerda e está comandando muito bem a nossa equipe desde o começo do ano passado, então a gente espera aí fazer um bom jogo e se Deus quiser avançar a final. Cada jogo é um jogo, mas um dos jogos recentes foi o impacto em que o Jaraguá ganhou por 3 a 2. O que é que aquele jogo ensina pra esse? É, a primeira fase, digamos que agora mata-mata é um outro campeonato, né, claro que a gente respeita o Jaraguá, também pelo resultado lá, né, então é mais um motivo pra gente entrar mais ligado ainda, é uma equipe que a gente já perdeu na primeira fase, mas como eu falei, agora é uma outra fase, não podemos errar mais, e a equipe sabe disso, então o jogo lá de Carlos Barbosa foi um exemplo, né, tivemos apenas um erro e foi feito o gol lá de Tirilíva, então a gente espera aí minimizar os erros pra gente fazer um bom jogo e sair com um bom resultado aqui em Jaraguá. E com relação a ser campeão, claro que da Taça Brasil aqui pelo Jaraguá, e você foi campeão da Liga Nacional lá no Pato, a torcida, o que tem de diferente? Ah, a torcida das duas camisas são parecidas, né, claro que você colocar hoje o torcedor aqui em Jaraguá do Sul é mais difícil, né, digamos que o nosso torcedor do Pato Futsal é o torcedor mais apaixonado, lá não tem, ah, vai jogar a Liga Nacional, vai jogar o Estadual, tem que vencer todos os jogos, então eu não tinha vivenciado ainda uma experiência que eu tive lá em Pato Branco, né, que foi onde saímos campeões da Liga e chegamos lá em Pato Branco, tava a praça toda lotada, se não me engano tinha, não sei a quantidade de pessoas, mas era muita gente, então eu passei já por vários clubes e torcida assim, apaixonada igual do Pato Futsal, eu não tinha convivido aí, então foi uma experiência bem legal e se Deus quiser, esperamos aí avançar e conquistar o B para o Pato Futsal. Maria, nesse tempo, você, todo esse tempo de carreira de atleta, qual jogadora se mais te motivou, te esperou para o próprio jogo de futsal e também para a vida, assim, algum ídolo? É, o ídolo que a gente tem aí, que eu tenho, né, é o Falcão, né, pela carreira dele, né, de títulos, pela frieza que ele tem, o jogo pode estar ali acabando, ele, o goleiro linha, vamos dizer, vamos citar um exemplo, ele vai lá e achava um passe, então, nesses caras que a gente tem que se espelhar, né, são ídolos aí no nosso esporte e é um cara que eu me espelho bastante, também no Lenísio ali, pivô, pivô muito frio, né, na frente do gol, não é característica minha, né, chegar na cara do goleiro ali e ter a frieza que eu tive nesses, digamos, esses dois gols, né, que deu o título aí para o Pato Branco e agora a nossa classificação para a semi, mas, graças a Deus, fui feliz aí, tive a frieza que, principalmente, eles tinham aí no tempo exato alto. Você tirar o mérito de nenhum outro veículo de comunicação, mas se existe uma similaridade entre Pato Branco e Jaraguá, é, como em várias cidades do interior do país, a força do rádio. E Pato não é diferente. O radialista do Pato também é torcedor do Pato. Assim como nós, aqui em Jaraguá, somos torcedores do Jaraguá Futsal. E você que vem do Futsal bem raiz mesmo, né, levando mordoada de bergamota, como se diz, né, essa ligação entre Futsal e o rádio. É, uma ligação muito boa, né. Lá eu tive a experiência do Thiago Tessaro, da Selina Alta, né. Ficou marcado aí, não só a locução dele, mas também do pessoal da Sport TV, todos os veículos de comunicação. Mas, em especial aí, a locução dele ficou muito legal, foi marcante, né. Quando eu escuto ali, me emociono, não tem como segurar a emoção. Então, a gente agradece, né, a todos os meios de comunicação por divulgar o nosso esporte e alavancar cada vez o nosso futsal. Maria, falando um pouco do visual novo para a semifinal, como foi isso? É, o culpado seria o Eric, né, meu filho. Foi uma promessa, né, que eu tinha feito para ele no jogo contra o Erechim, né. Então, se passasse também da fase ali, passasse por Carlos Barbosa, como ele descoloriu, ele falou, ô pai, se passar pelo Barbosa, tu vai descolorir também. Então, foi uma promessa aí para o meu filho, o Eric, né. Não só eu entrei na brincadeira aí, mas também o Joe e o Danny, então ficou bem legal. Bem legal eu não digo, né, mas a brincadeira ficou legal, né. A gente precisa disso aí, mais brincadeira do nosso esporte, não levar tanto a sério, né. Claro que a gente sabe quando nós entrarmos ali dentro, quando a bola rolar, vai ser, vai ser, como se diz, separar as crianças dos adultos, então o bicho vai pegar, mas até a hora do árbitro apitar, vale a brincadeira. Até que ponto o calendário, com mais uma competição para vocês lá, mais duas, na verdade, atrapalhou esse ano? É, digamos que nós não tínhamos elenco, né, para disputar todas essas competições, nós vimos aí bastante lesões, né, no nosso grupo, então eu acho que tem que ser estudado, né, antes de você colocar uma competição no nosso calendário. Então eu acho que não suportava, é claro que você começar um ano com tantas competições é válido, mas não colocar uma competição no meio, no andamento de outras competições, né, durante o ano. Então foi bem difícil, foi até difícil para nós, né, nós tivemos duas eliminações, tanto na Liga Paraná como no Estadual, eu acho que também foi um motivo onde a nossa equipe cresceu, né, para cada um mostrar o seu valor, né, então eu digo sempre que Deus sabe o que faz, né, então quem sabe ele não separou coisa melhor para a gente esse ano, né, então seguindo a caminhada aí, uma semifinal diante de um grande adversário, quando eu já passei, a gente sabe que a arena vai estar lotada amanhã aí, então a gente espera uma grande festa, e se Deus quiser a gente faça um bom jogo para decidir lá no jogo da volta.